O primeiro índice que você vai considerar no manejo é o momento adequado para a primeira cobertura. Depende da idade e do peso do animal, que por sua vez variam com a genética do rebanho. Deve ocorrer o mais cedo possível em termos de idade, para que o animal produza precocemente, desde que tenha atingido 60 a 65% de seu peso adulto. Em um rebanho da raça holandesa, manejado em confinamento, por exemplo, considerando um peso médio adulto das vacas do rebanho, de 600 quilos, o ideal é que a primeira cobertura aconteça com a novilha pesando 360 quilos, aos 14 meses. O primeiro parto deve ocorrer aos 24 meses de idade, com a primípara pesando em torno de 540 quilos. Em um rebanho girolando, mestiço girolandês, manejado em pastagem, a meta de peso de cobertura ideal seria de 330 quilos, próximo dos 22 meses de idade. O parto deve ocorrer aos 30 meses, com o animal pesando 450 quilos. Várias práticas de manejo podem fazer com que a novilha chegue ao peso de cobertura, na idade correta. Para que as novilhas atinjam o peso de cobertura no momento certo, você precisará colocar em prática o manejo nutricional adequado, para que o ganho de peso esperado seja alcançado. Um baixo ganho de peso determina atraso na puberdade, aumento do número de animais na recria, atraso do início da produção leiteira e, em decorrência, aumento dos custos. É importante destacar que essa faixa de ganho de peso mostra que as exigências nutricionais de novilhas em recria são baixas, quando comparadas às das vacas em produção. No confinamento, tendo como volumoso a silagem de milho, o acréscimo de concentrado à dieta será relativamente baixo, de acordo com o ganho de peso programado. Este lote de novilhas holandesas confinadas, por exemplo, é manejado como dieta balanceada para um ganho de peso médio diário de 700 gramas. O alvo para o peso de cobertura é 360 quilos, aos 14 meses de idade. Justamente porque as exigências nutricionais das novilhas são moderadas, a recria muitas vezes é conduzida em pastagens, mesmo em propriedades que produzem leite em confinamento. A recria a pasto representa uma alternativa mais econômica para o sistema de produção, porém o ganho de peso deve ser monitorado para que se atinjam as metas estabelecidas. Em sistemas mais intensivos, a recria pode ser feita em pastagens irrigadas, como neste exemplo, no qual a gramínea é o capim tífto 85. O sistema de irrigação é de aspersores fixos, sendo feita adubação rotineira e um manejo em sistema de pastejo rotacionado, sendo dada atenção ao controle da lotação. O fornecimento de mistura mineral é obrigatório, mas a suplementação com concentrado poderá ou não ser utilizada, dependendo da idade prevista para que o animal atinja o peso de cobertura, que é definida, como já vimos, também em função do mérito genético dos animais. Neste exemplo, com novilhas mestiças, onde predomina a genética da raça Kiwi-Cross, a meta para o peso de cobertura foi estabelecida para os 15 meses de idade. Como o capim consumido, tífto 85, irrigado e adubado, é de alta qualidade, tem capacidade de fornecer toda a proteína demandada na dieta. Por isso, é realizada unicamente a suplementação da energia com milho-grão triturado, fornecido à base de 2 kg por animal. Tanto no confinamento, como na pastagem, suplementada com concentrado, você deverá cuidar para que não falte alimento, mas também deverá estar atento ao ganho excessivo de peso, evitando que os animais ganhem muito além da meta diária. Agora, um segundo exemplo de recria-pasto, desta vez com novilhas mestiças entre as raças Gir e Holandesa, que tem como meta de peso de cobertura 330 kg, aos 22 meses de idade. Com isso, o ganho de peso médio proposto é de aproximadamente 375 gramas ao dia. Para este ganho, as exigências nutricionais são baixas, podendo ser atendidas por uma boa pastagem e suplementação mineral. Neste rebanho, apenas as novilhas, que estão em um período mais próximo do momento da cobertura, recebem cana-de-açúcar corrigida com ureia, suplementada com concentrado balanceado. Esta categoria animal apresenta exigências nutricionais mais altas. Em um sistema de produção com este grau de intensificação, as novilhas podem ser manejadas em pastagem sem irrigação. As novilhas mais jovens podem ser mantidas na pastagem, mesmo na época seca, como é o caso deste lote, com peso próximo a 240 kg. Se receberem suplemento proteico, poderão manter o peso corporal em uma época do ano em que normalmente estariam emagrecendo. Se o suplemento, além de proteína, contiver energia, poderá ser alcançado ligeiro ganho de peso. Entretanto, para que esta estratégia de alimentação funcione, será necessário fazer o diferimento de pastos, ou seja, reservar forragem seca em pé em boa quantidade. No caso de sistemas de produção nos quais o ganho de peso diário proposto é muito baixo durante a estação seca, como este, ou em situações em que os animais, por algum motivo, perderam peso, poderá ser adotada uma dieta de recuperação na estação chuvosa por um curto período, com ganhos de peso mais altos. Mas o ganho não deve, de forma alguma, superar 900 gramas por dia. Para que você possa monitorar o ganho de peso, faça pesagens mensais, aproveitando a passagem dos animais pelo curral para a realização de outras modalidades de manejo. As pesagens vão permitir a formação de lotes de novilhas mais homogêneos em termos de peso. Nesse exemplo, vemos a apartação de um lote de bezerras com idade em torno de 4 a 5 meses, após pesagem individual. Serão formados dois grupos de manejo, um de animais com peso superior a 100 quilos e outro com peso inferior. A formação de lotes vai minimizar o efeito de dominância das fêmeas mais desenvolvidas sobre as mais tardias, devido a diferenças de idade, raça e mesmo problemas de manejo. Música